Só o relógio Prossegue seu ruído E essa pequena coisa de engrenagens Que está em cima da minha mesa Abafa toda a existência Da terra e do céu Eu quase me perco ao pensar no que isso significa Mas está Eu sinto-me sorrindo à noite com os cantos da boca É que a única coisa que meu relógio Simboliza ou significa Enchendo com sua pequenez a noite enorme É curiosa a sensação de encher a noite enorme Com a sua pequenez Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho pra fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quiseres Já fui onde tinha de ir Resolvi os compromissos Agora só te quero ouvir Podes me interromper E contar a tua história Do dia que aconteceu A tua pequena glória O teu pequeno troféu O teu pequeno troféu Todo o tempo do mundo Para ti Tenho todo o tempo Do mundo Houve um tempo Houve um tempo em que julguei Que o valor do que fazia Era tal que se eu parasse O mundo O mundo à volta Ruia E tu vinhas e falavas Falavas Eu não ouvia E depois Já nem falavas E eu já mal Te conhecia Agora em tudo O que faço O tempo É tão relativo Podes vir Por um abraço Podes vir Sem ter motivo É Tens em mim O teu espaço Todo o tempo Do mundo Para ti Tenho todo o tempo Do mundo Todo o tempo Do mundo Para ti Tenho todo o tempo Do mundo Tenho todo o tempo Todo Do mundo Para ti Tenho todo o tempo Tenho todo, tempo todo Tenho tempo todo, todo Para ti, lá no tempo do mundo A tua pequena dor Quase nem sequer te dói É como um ligeiro ardor Que não mata, mas que morre É uma dor pequenina Quase como se não fosse É como uma tangerina Tem um sumo agridoce De onde vem essa dor? Se a casa não se vê Se não é por desamor Então é uma dor de quê? Não exponhas essa dor É preciosa, é só tua Não amostres, tem pudor É o pardo oculto da lua Não é vício nem costume Deve ser inquietação Não há nada que arrume Dentro do teu coração Talvez seja a dor de ser Só sente quem a tem Ou será a dor de ter A dor de ir mais além Certo é ser a dor de quem? Não se dá por satisfeito Não há mates guarda bem Guardada no fundo do peito É de pau, é de pedra Quase nesse que atitói É o fim do caminho Quem não mata mais Que morre Boa noite, Tivoli Muito obrigada por terem vindo É um orgulho fazer este espetáculo Totalmente dedicado a homenagear Esses dois gigantes da música portuguesa Rui Veloso e Carlos T Bota a porta devagar Olhe só mais uma vez Como é tão bonita essa avenida É o cais, flor do cais Águas mansas e aludez Frágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina Uma mão cheia de nada E um ponto a cabeceira Mas nunca Me esqueci de ti Como é que é? Mas nunca Me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo tem o seu avesso frágil A memória da paixão É a lua fim de tarde É a prisão de adormeço Quente como a tua mão Mas nunca Nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu hei de te amar Por esse lado escuro Com lados felizes Eu já não me iludo Se resistir à treva É um lugar seguro Prova de bala Prova de tudo Mostra-me o avesso Da tua alma Conhecer-la é tudo Que eu preciso Pra poder gostar mais Dessa luz falsa Que ilumina as escadas Do teu sorriso Não é bem por ela Que te quero amar Embora seja ela Que me vai enganar Se mostrares agora O teu lado lunar Mesmo as escuras Eu não vou reclamar Jurar Que não vai ser Uma aventura Dessas que acontecem Numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança vou amar Por isso mesmo Se esquecem Jura Que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma aventura Com uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jura Jura Que não vai ser Uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura De saber Que a sol e não É dura Que o amor é uma fervura Que a saudade não segura Não, não, não A razão não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que Vale a pena Porque eu hei de ser Que o amor é uma fervura Que o amor é uma fervura E não vai ser Que o amor é uma fervura Que a saudade não se vê A razão ser cura, não, 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 a razão não serena, mas jura, que se tiver de ser, ao menos que valha a pena, Jura, 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 jura. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos parar de falar de amor e vamos passar à prática. Vê se pones a gargantilha, porque amanhã é domingo. E eu quero que o povo note a maneira como brilha no pico do teu decote. E se alguém perguntar, diz diz que eu a comprei, ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tem um tostão, dizes que é uma boca, joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito, acho que foi a paixão que me abre o sujeito. Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo. Eu quero que o povo note a maneira como brilha no pico do teu decote. Eu quero que o povo note a maneira como brilha no pico do teu decote. Por isso põe a gargantilha, por isso põe a gargantilha, por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo. Eu quero que o povo note a maneira como brilha no pico do teu decote. No pico do teu decote. Eu 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 decote. Teu bilhete para Iteral Jardim A tua caixa de segredo Queras abrir logo para mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai saber de nada E o juro não me vou capar Minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti Ver-te da minha carteira Sei de cor o teu cabelo Sei o shampoo a que cheira Já não como, já não durmo E eu caia se te minto Haverá gente informada Se é amor isto que eu sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Promete-lá outro encontro Foi tão fulgaz que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Sabia que a tua língua Sabia a flor do jasmin Sabe a chicla de mentol E eu gosto dela sim Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Aquilo que nos separa Aquilo que nos separa E dizer-te cara a cara Aquilo que nos separa Se é amor isto que eu sinto Aquilo que nos separa Promete-lá outro encontro Aquilo que nos separa E dizer-te cara a cara Aquilo que nos separa Uma palda veiga Maravilhosa Amo É a minha madrinha musical Então Meu próximo convidado Ele também é muito especial Para mim Porque eu cheguei em Portugal Há 30 anos atrás Ele chegou antes de mim Ele chegou um pouco antes E eu cheguei na cidade do Porto Então Verdade Essa música Ela me remete Para um tempo Assim De aventura De descoberta E Para aquela menina De 21 anos Com uma mochila Cheia de sonhos Nas costas Um brinco de pena De papagaio Na orelha E teve uma coisa Que eu nunca mais Vou esquecer Quando eu cheguei Na cidade do Porto Antes de eu sair do avião Eu não vou me emocionar Gente Sabe por quê? Porque senão Eu vou desafinar depois Entendeu? Então eu vou falar O que eu vou falar agora Que E eu não vou me emocionar E a frase que eu quero dizer É Portugal Nunca me desamparou É E a prova disso A prova disso É esse tivoli aqui Lotado Tem muitos amigos Aqui hoje Nos sedes Muito obrigada A todos Me ajudaram A divulgar O espetáculo Ana Brita e Cunha Ana Mesquita Então O que que acontece Quando eu cheguei Antes de eu sair do avião Veio uma senhora portuguesa E me disse assim Minha filha Veste o casaco Que lá fora está frio E eu fiquei olhando para ela Eu ia sair do avião E eu estava com o casaco na mão E ela falou assim Fecha Eu coloquei Eu obedeci E ela falou Você tem que fechar até em cima E foi assim Gente Que eu saí em Portugal Já sendo cuidada Nunca me faltou nada Nessa terra E a cidade do Porto A música do Rui Veloso Ela não só faz parte Da minha história Como ela foi a porta De entrada Para uma compreensão De uma realidade Não é Quem vem Atravessa o rio Junta a Serra do Pilar Ou vê a velha casaria Sabe Pedras sujas e gastas Lampiões tristes e sós A luz bela e sombria Esse jeito fechado De quem morre um sentimento E de repente Eu vinha de um lugar No Brasil Onde a porta da minha casa Estava sempre aberta E se alguém pegava um violão Descia um vizinho Abria uma cerveja E virava farra Eu não tinha Contato com a solidão Com a introspecção Então Eu acho que Se eu não tivesse passado Pelo que eu passei Eu não seria artista Que eu sou hoje Boa, o mar Não interessa Mas eu não Eu não teria tido Portugal Para mim foi O campo onde tudo floresceu E a música do Rui Veloso Ela foi a abertura Disso tudo Então Isso tudo para dizer Que eu vou convidar Uma pessoa Que está aqui comigo Que é Há uma irmandade Entre nós Porque a gente se conhece Desde essa época Senhoras e senhores No bandolim Esse grande Um dos maiores Músicos radicados Na Europa É uma grande honra Receber Edu Miranda Ele disse assim Eu já chutei uma vela Quando entrar Essa parte a gente vai cortar tudo no DVD Gente Nada disso vai entrar Só vai entrar a parte toda bonitinha Eu falo isso Mas depois eu ponho tudo Senhoras e senhores O hino do porto Porto sentido Aplausos 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 Amém. Amém. Quem vem e atravessa o rio Junta a serra do pilar Vem um velho casario Que se estende até o mar Quem te vê ao vir da ponte E as cascatas sanjuaninas Erigidas sobre um monte No meio da neplina Com ruelas e calçadas Da ribeira até após Por pedras sujas e castas E lampiões tristes e sós Esse teu ar grave sério No rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Nessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre padacento Nesse teu jeito fechado De quem morre um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rebete nessa altivez De milhafre ferido na asa Chora, bandolim Ver-te assim Abandonado Nesse timbre padacento Abandonados Nesse timbre padacento Nesse teu jeito fechado De quem morre um sentimento E é sempre a primeira vez E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rebete nessa altivez De milhafre ferido na asa Na asa Na asa Na asa Na asa No bruxo Muito! Não quer, não quer, não quer Não quer, não quer saber de mim Esta noite não estou cá Quando a tristeza bate Pior do que eu não há Fico fora de combate Como se chegasse ao fim Fico abaixo do tapete Afundada do misericórdia Não quer saber de mim Porque estou que não me entendo Tanto certo que eu fico assim Hoje eu não me recomendo Mas tu pões esse vestido E voas até o topo E fumas no meu cigarro E pepes no meu copo Mas nem isso faz sentido Só agrava o meu estado Quanto mais brilhar a tua luz Mais eu fico acordado Tanto certo que eu fico assim Porque estou que não me entendo Não quer saber de mim Hoje eu não me recomendo Amanhã eu sei já passar Mas agora estou assim Hoje perdi toda a graça Não quer saber de mim Não, 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 ai, eu não, não queira saber de mim Não, 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 não queira saber de mim Não, 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 não queira saber de mim Pensava que eu podia ter casado com o Edu Eu nunca soube escolher na minha vida, meu Deus É verdade, gente, era um grupo, entendeu? E eu escolhi o pior do grupo Gosto nem de lembrar Uma hora dessa, olha, eu e o Edu já já tinha casado Já tinha separado também Já tinha voltado Já tinha tido um caso, já tinha tido tudo Obrigada, François Gente, com vocês Uma das músicas mais lindas do Rui Das letras mais extraordinárias de Carlos T A história dessa garota de programa Para de chorar E dizer que nunca mais vai ser feliz Não há ninguém a conspirar A fazer destinos negros de raiz Para de chorar Não digues a quem diz Os astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do verniz Põe os pontos no círculo Nem Deus Nem Deus tem o dom 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 de escolher quem vai ser feliz Para de sorrir Para de sorrir Exibir a tua felicidade Só por leve andade Se pode sorrir assim No estado de graça Que até ofende quem passa Como se não haja queda No universo e a vida Seja moada sem reverso Por isso para de sorrir Por isso para de sorrir Não abuses dessa hora Ela pode atrair O ciúme a engajar Tu não perdes pela demora E a seguir tudo se evapora Eu quero amar Amar perdidamente Amar só por amar Esse, aquele, o outro, toda a gente Amar, amar e não amar ninguém Recortar e esquecer É indiferente Prender ou desprender É mal ou é bem Quem disser Que pode amar alguém Durante a vida inteira É porque mente Há uma primavera em cada vida E é preciso cantá-la assim florida Pois se Deus nos deu voz Foi pra cantar E se um dia Eu hei de ser cinza Pó Nada Que seja a minha noite Uma alvorada Que eu saiba me perder Pra me encontrar Para de chorar Não cliques a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém Só por prazer Por isso Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do ver Deus Põe os pontos nos ilhas Nem Deus Nem Deus tem o dom De escolher Quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom Não tem Nem Deus não tem ninguém Quem não tem nem Deus Quem não tem nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom Quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada a todos Muito obrigada a todos Obrigada Olhando o fundo da sua Minha frente Ouvindo roxo Nova retompeza No calmo Improviso Do poente Embaixo Fogos Trêmulos Nas tendas Ah Largas águas Brilham Como Pratas E a brisa Vai contando Velhas lendas De fogos E Baías de piratas Havia Um pé segredo Na ilha Plantado Por um vise De Odemira Que dizem Que por amor Se matam novo Aqui No lugar De Porto Coro A lua Já desceu Sobre esta paz E reina Sobre todo este luzeiro A volta Toda vida Se compraz Enquanto Um sarco Asa No Brasil Ao longo Já cidadela De um navio Acende-se no mar Como desejo Por trás de mim O bafo do estilo Devolve-me a lembrança O alentejo Havia Havia Um peixe De um Peixe De Odemira Dizem Que dizem Que por amor Se matam novo Aqui No lugar Porto Coro Aplausos 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 E essa música do Porto Coro O Rui só me Diz para eu fazer Sempre ao vivo Não gravar nunca essa Por causa do Pessegueiro Você não vai falar Você não vai gravar Pessegueiro Ele falou Ele fez isso Então quando é no show Eu fico emocionadíssima porque é uma das músicas que eu mais amo, né? Então, eu fico nessa felicidade, porque o Porto Corvo, quer dizer, faz parte da nossa história, de todo mundo, né? Espera aí, gente. Deixa eu ver que música que vem. Eu vou com calma aí. Essa música fala de uma coisa muito interessante, que é aquela tendência que nós todos temos de tentar repetir aquilo que foi bom na vida da gente, né? Tipo, uma coisa deu certo, uma coisa foi boa, aí a gente vai lá outra vez. E nem sempre é o melhor, não é? Então, essa música fala de uma coisa muito legal, que é vamos viver o hoje, vamos viver o agora, não vamos tentar repetir o que já foi. Nunca voltes ao lugar Nunca mais voltes à casa Onde a peste de paixão Só encontrarás ela rasa Por entre as lojas do chão Nada do que pula, vírus Será como no passado Não queiras reacender O lume já apagado São as regras Da sensadez Vai sair a dizer Que desta, desta é de vez Por grande a tentação Que te cria a saudade Não mates a recordação Que lembra a felicidade Nunca voltes ao lugar Onde o arco-íris se pôs Só encontrarás as cinzas Que dá na garganta a nós São as regras Da sensadez Vai sair a dizer Que desta, desta é de vez Como é que é? Paraiaraiá Nunca voltes ao lugar Onde já foste feliz Por muito que o coração diga Não faças o que ele diz Por entre as lojas do chão O lume já apagado Que lembra a felicidade Que dá na garganta a nós Obrigada Jorge Helder disse Depois nós vamos fazer O porto-covo novamente Acho que as coisas que nos unem São realmente muito maiores Do que separa a gente Como eu venho de uma cidade Do interior Nasci no interior de Minas Gerais Uma pequena cidade de Formiga A minha vida de Cunha já está rindo Eu amo Viajar pelo interior de Portugal Conversar com as pessoas E perceber que realmente Não interessa o lugar Onde nós nascemos Os valores são os mesmos Obrigada Fui ao baile da paróquia Por alturas do São Pedro Levei a minha lã preta E o meu velho blusão negro Pus calças americanas Coçadas e muito justas Calcei botas alentejanas E cozi um dragão nas costas Punham só Johnny Morane Nelsonete e Marisol Eu fui ter gol Disque joguei E encomendei rock'n'roll Fui ao baile da paróquia Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paróquia Lá pros lados de Balbom Fui buscar um paróquiano Mais belo da diocese Era tão puro e singelo Que até dava catequese Ensinei-lhe a dançar shake Pus a pista em alvoroço Mas quando fomos dançar slow O belo não me deu russo Puxei meu braço com força Fiz uma cena de marcha Estavam lá as irmãs dele, oh Levei uma raia ao de baixo Vamos embora Fui ao baile da paróquia Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paróquia Lá pros lados de Balbom Vim de lá feita num oito Com a pop esfrangalhada E não me valeu de nada Dizer que era guitarrista Já ninguém mais tem respeito Pelos excessos de uma artista Já ninguém mais tem respeito Pelos excessos de uma artista Senhoras e senhores Estamos com sorte Diretamente do Rio de Janeiro Lula e Balbom Na guitarra E não me valeu de nada No contrabaixo Jorge Helder Na percussão, Mr. Armando Marçal Nem todo coselho é bom, nem todo automóvel é táxi Nem todo sofrimento saxo, nem todo feminino, nem toda arte é um tom Nem todo poté secreto, nem todo abertura secreto, nem todo batuque samba Nem toda casa é de pâmara, nem todo malandro Resperte! Fui ao baile da paroca Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paroca Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paroca Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paroca Lá pros lados de Balbom Fui ao baile da paroca Lá pros lados de Balbom Acho que um sonho tornado realidade O Rui sempre quis, desde que esse projeto começou O Rui sempre disse Não, Valéria, tem que ser o Armando Marçal O Jorge Helder e o Lula Galbom Ele falou sempre desde o começo E agora foi possível concretizar esse sonho maravilhoso E a gente tá chegando no final já, gente O final é aquele final Aquele final que a gente fala que é final, depois volta Aquela coisa, né? Mas, então fui eu pro Rio de Janeiro ensaiar com esses senhores E sempre um pouco, né? Tipo assim, meu Deus, como é que é possível? O Armando Marçal trabalhou 10 anos com o Peto Martini O Jorge Helder tem 3 parcerias com o Chico Buarque O Lula, não vou falar o currículo É Ivan Lins, é João Bosco, é Rosa Passos É todo mundo, né? Mato Grosso Eles fazem parte da história da MPB E eu disse assim Nossa, e agora vou eu com o meu violão Vou tocar comigo, né? E o Rui Veloso me disse assim Valéria, é muito fácil trabalhar com os grandes Não tenha medo Você vai ver que é mais fácil E é verdade Foi muito verdade isso Porque são grandes, não só musicalmente Mas são seres humanos e pessoas maravilhosas Eu tô muito agradecida, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje Eu casava com os três, gente O fado já diz Fernando Pessoa Não é canção má nem boa Não é alegre nem triste Não é de Coimbra ou Lisboa É um ser estranho, uma pausa Que a alma portuguesa deu ao mar Quando tudo desejava Sem força pra desejar Toda canção é um poema ajudado Que diz o que a alma não tem E a isso não escapa ao fado Que é um poema ajudado também O fado é fadiga de uma alma forte É uma espécie de olhar Que viu o sorriso da morte Nos brancos espelhos do mar É um olhar quase de desprezo Há um Deus que desertou Quanto mais dele precisava Quem duvida não gozou Toda canção é um poema ajudado Que diz o que a alma não tem E a isso não escapa ao fado Que é um poema ajudado também No fado todos os deuses se juntam A cantar lá nas alturas Trazidos pelos avós Na poeira das lonjuras Os deuses estão em nós Espalham-se pela mesa Convocados pela voz Que só por acaso soam a tristeza Toda canção é um poema ajudado Que diz o que a alma não tem E a isso não escapa ao fado Que é um poema ajudado também Que é um poema ajudado também Ajudado também Abenção a todos vocês Vocês são lindos com a pele macia de Oxum Abenção Teatro Tivoli BBVA Abenção Teatro Tivoli BBVA Saravá, minha Dina Luiz Caçador Mariana Montes Ulisses Peguinho Raquel Pérez Nelson Carvalho no som Uma salva de palmas Senhoras e senhores O Tó Aldeia da Luz Estúdio de Vale de Lobos Bem-vindo Nosso bem-vindo Rosário Toda a equipe do Teatro Tivoli Toda a equipe da Ticket Line E a todos que me ajudaram e divulgaram Pra que isso acontecesse aqui hoje Muito obrigada por terem vindo Salve a nossa língua portuguesa Maltratada em acordes dissonantes da mediocridade Nem todo conselho é bom Nem todo autor malbetáx Nem todo sofra de saques Nem todo filha é mignon Nem toda arte é um dom Nem todo voto é secreto Nem todo homem é discreto Nem todo batuque é samba Nem toda casa é de pamba Nem todo malandro É esperto Ajudá-lo também Ajudá-lo também Todo poema É uma canção Ajudá-lo também Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Passou rápido, não passou, gente? Será que foi a gente que acelerou? O quê? Então, vou chamar aqui uma pessoa no palco. É difícil falar dele sem me emocionar, porque jamais estaria fazendo esse projeto se não fosse a confiança que ele me deu para fazer. E, sobretudo, porque o Rui fez uma coisa que foi muito importante para mim num momento da minha vida, que é... Ele é um músico de verdade. Então, ele olhou para mim e ouviu e disse, o que você está fazendo tem valor. Isso que você está fazendo tem valor. E, agora, como eu estou partindo para o meu projeto de originais, em maio, vou gravar um CD no Rio de Janeiro com esse cara ali, aquele cara, com esse, com esse. abriu-se um novo momento, um novo caminho na minha carreira, que jamais seria possível se não fosse a generosidade dessa pessoa. Então, eu queria convidar, ele vai me dar honra. Senhoras e senhores, é com muito amor, paixão. Não tem nada com ele, não, viu, gente? Não tem nada com ele, porque eu falei paixão, amanhã vai valer, não sei o que, não, mas... É paixão acima de tudo e qualquer coisa. Amor incondicional. Rui Veloso, chega aí. Cadê você? Aplausos Foi rápido, não foi? Muito obrigado. Passou rápido o show. É, foi, por sinal. Teve aquela do Porto Corvo, podemos fazer outra vez. Sim, acho que sim. Mas estava bom, então, sambinha bom, não é? Porque acelerava, não é? Eu gostei, não é? Não estava nada à espera, então. À espera de outra qualquer, mas essa não. Saiu Porto Corvo, não. Mas isso está tudo tão... Há aqui várias surpresas, eu não ouvi tudo, não é? Então, eu fico surpreendendo, mas esta também deu, esta também deu. Muito engraçada, mano. É um caminho diferente. Mas tem algumas que eu fiquei, então, o Fado Pessoana aqui. Adorei essa última. É, foi muito bom. Muito bom. Então, vamos buscar uma, não é? A gente vai tocar a que eu mais amo. Eu sei que eu falo isso de várias, mas... Não, é a canção de Alterne e a número um. Ah. É o Fado, Ladrão Namorado, mas a ilha é um lugar à parte para mim. É das músicas que eu mais amo. Vem lá, não é? A ilha, gente. Essa mulher que é uma ilha. Letra absolutamente incrível de Carlos T. e uma música que materializa essa mulher. Fiz meu mar Com lua cheia A esse mar De ruas e cafés Com vagas de olhos a rolar Que não me viam no convers Tão cegas no seu vocal E assim fui na monção Perdido na imensidão Reparei com uma ilha Uma pequena maravilha Meio submersa Resistindo a toada Deu-me dois dedos de conversa Já cheia de andar Calada Tinha um olhar acanhado E uma blusa azul De música Conta dessas ilhas Arquipélagos ao luar Com as areias estendidas Contra a cegra do mar Esperando Esperando Beleiros perdidos Oi, 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 oi coi Esperando em perder os perdidos 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 Mais refugente a lua ou o mar maior Mais cavadas as ondas e mais belas Mais amplas, mais rasgadas as janelas Das almas mais rosas a abrirem flor Mais montanhas, mais asas de condor Mais sangue sobre a cruz das caravelas E abrir os braços e viver a vida Quanto mais fundo e louco, brilho de cinta Mais alta é a ladeira que não cansa E um dia em paz, contente Adormecer serenamente Como quem dorme no berço Esperando Terleiros perdidos Eu fiz meu mar Fiz meu mar Com a lua cheia Esse mar de ruas e cafés Obrigado Obrigado Obrigado, obrigada Não acabou não, que é isso Fica aí, fica aí Não, gente, fica aí Que é isso, não Então Eu tinha que dizer isso, mas tu sabes isso Eu fiz isso tudo Para ter também o Lula O Jorge e o Armandinho lá em minha casa Eu armei isso tudo Porque eu sou fã deles Eu sigo Sigo O Lula já conheço Faz quase 20 anos O Armandinho também O Jorge também Mas sigo-os muito E são músicos absolutamente fora de série É um prazer Estar aí deste lado que me estive Ouvir-os Ficar e acompanhar a Valéria Que é uma coisa de luxo mesmo É isso Vamos fazer o Porto Sentido Porque eu vim do Porto Eu não fiz esse show no Porto Vocês acreditam, gente? Isso é que está mal Queria muito fazer esse show no Porto Eu diria que é até bem estranho É verdade Está aqui alguém do Porto, claro Olá, 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 olá Pois é, pah Acho que o Porto merecia isso, não é? É É uma vergonha, olha É uma vergonha Isso é a mal do Porto Diz-me vergonha É quase parece italiano Quem vem e atravessa o rio Todo mundo cantando, é bonito Jinta a serra do pilar Vê um velho casarinho Que se estende até o mar Quem te vê é o filho da ponte És pescada, se é joanina Irigida sobre um monte No meio da nevelina Por ruelas e calças Da inteira até a ponte O mundo é bem suja e calças E lampiões tristes e sãs Ajuda aí, gente Esse céu abre a mistério O rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Vê-te assim abandonado Nesse teu jeito fechado Nesse teu jeito fechado De quem morre o sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Reverte nessa altivez De milhafim ferido Vê-te assim abandonado Vê-te assim abandonado Nesse teu jeito fechado Nesse teu jeito fechado De milhafre ferido na asa Ver-te assim Ver-te assim abandonado Nesse timbre fantacento Nesse teu jeito fechado De quem mói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido na asa É isso gente, muito obrigada Por terem vindo Mas nem estaramos essa Obrigada 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 contrib minions Obrigada 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 Além Não precisa saber dançar não, tá? Só marca no pezinho assim, ó. Direita, esquerda. E aí, tá vendo? Já balançou. Já deu uma balançada geral. Aê! Agora é o seguinte. Parou, parou. Agora só na âmã. Só roda. Roda, roda isso pra um lado. Desbloqueia o emocional. Pro outro lado. Ok, agora vamos juntar o pezinho, aquele que faz assim. Com a anca. Isso é uma coisa estranha mesmo. O pé neguando na ilha. Plantado os braços. E pra acabar. Que dizem que por amor se matou novo. Aonde? Aqui, no lugar do Porto Corpo. Eu amo vocês. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada. Muito obrigada. Jorge Helder, Armando Marçal, Lula Galvão, por favor. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.